Outros mundos possíveis Somos trabalhadoras e trabalhadores, mas há um outro lado da moeda Também consumimos os produtos do trabalho das outras pessoas Quais tipos de produtos do trabalho você tem consumido? Como você tem contribuído para a rede? Nesse cenário, o que é melhor para mim? Estar próxima do meu desejo, expressar o que eu sou Ou vender minha força de trabalho e fazer algo que não tem nada a ver comigo Então, todo o esforço do ser do contemporâneo É tentar se aproximar disso que ele é Você mesmo falou que às vezes a gente nem consegue Porque a gente está tão acostumado a ter o nosso desejo Digamos assim, definido por fora e não por nós mesmos Pela nossa composição com o mundo Que isso se torna cada vez mais difícil Mas todo o esforço, eu acredito, do ser do contemporâneo Da mulher do contemporâneo É nesse sentido de se aproximar, de viver daquilo Que lhe apaixona Vou usar essa palavra, não sei se é boa, mas eu vou usar E aí vem a questão da rede A rede, ela também tem que se transformar Eu costumo dizer que cada artífice, cada pessoa que vende um produto artesanal Tem que se transformar num educador Porque também ela tem que mostrar para quem consome aquilo Qual o valor daquilo O que aquilo está fazendo na vida dela O que aquilo está fazendo na experiência de subjetivação Que ela está vivenciando Ficou instigada ou instigado e quer ouvir mais sobre isso? Acompanhe nossa programação Outros Mundos Possíveis Com as reflexões sobre o mundo do trabalho Outras economias Realização pessoal E as relações e vivências das pessoas entre si e com a natureza Na busca de um mundo melhor para todos Disponível nas redes sociais do Sesc Bom Retiro